Programa Sudeste Esportivo Mesa Redonda Estamos de volta com o segundo bloco Aproveitar e cumprimentar os nossos internautas Que estão acompanhando aí pelo Facebook Através da página da TV Sudeste De repente você que está nos acompanhando em casa agora Estamos aqui com o Guiandere E quiser passar para algum amigo que está fora da cidade Que está em outro lugar Você vai lá no Facebook TV Sudeste Procura lá, nós estamos ao vivo também Pela internet, pelo Facebook Você pode mandar aí para o mundo inteiro E ao vivo aqui no canal 17 Com a presença hoje do Guiandere Que está rolando a bola conversando com a gente Aqui na telinha da TV Sudeste Guiandere, e aí você ficou lá No Guarapari A partir desse infantil Foi até quando? 90 mais ou menos? Como técnico Guarapari Em 90 eu fui convidado O treinador é o Silvio Vitor Que craqueasta energia muito contra ele Ele discutiu em outra E ele deu para tomar umas e outras direto E se fundiu em contato Mas o Guiandere, o Guiandere, o Guiandere, o Guiandere O Guiandere, o Guiandere, o Guiandere O Calhau, que é o mestre O Guiandere, o Guiandere O Guiandere, o Guiandere Que foi presidente do Guarapari Os Gui andere, o Guiandere, o Raquel Era ali vontade. Hoje ele volta. Antigamente eu falei assim, o Dória, pelo amor de Deus, volta de novo, não assumo o Dória, mas nunca mais. Mas ele não falou isso aqui pra gente, não? Ele falou que... É, dessa vez ele falou que o coração... O coração bate mais forte, bate mais forte. Se ele tiver, se tiver a ver mudança e for contactado a... Se essa diretoria renunciar e pedirem a ele, pedirem assim, né? Chamarem convocar ele pra ajudar, ele teria disponibilidade. Eu confidei, eu até disse, pô, o Marlos, o Guarapari. Não, a galera é o criado do tempo que eu não quero mais, não. Agora, em 98, o sacaneiro, aquele tempo que... O cara do Botafogo perdeu? Wesley. Ué? O que foi sacanagem? Você acha... Espera aí, então pera aí. Você acha que teve sacanagem, mas do jogador... Rapaz, eu me fico muito jogador, que fazia corpo mole às vezes, porque de um gol, pra receber uma propina lá do presidente do outro time. Já tive esse jogador também. Quer dizer, não é que ninguém falou, mas eu senti aquilo ali. Mas o Wesley já tinha sido um grande jogador, tinha jogado o Botafogo, inclusive, em 88, né, foi aqui em 90. E foi um tempo muito bom batido mesmo. Jogou praticamente na mão do goleiro. O goleiro de goleiro. Ah, rapaz. Porque o interior só tinha dois times que tinham sido campeão. O Guarapari. E o Ibirassu, eu acho, em 88, né? Não, o Estrela. Estrela. Depois foi o Ibirassu. E o Colatina, nada. Linhares, não. Depois foi o Linhares, foi campeão. São Mateus. Serra, São Mateus. É, é. E nós, nós éramos um time respeitado mesmo. Nós, não tinha, não tinha eu. E tem uma coisa, então, eu falei assim, pô, esse cara vai bater, eu tenho esse cara de craque, olha, faz a cabeça. Aí ele bateu, ele atrasou a bola. Malandro, porque nasceu a luz de aí dentro do futebol do Brasil. Olha, rapaz, pelo amor de Deus, rapaz, olha, você está diante de um cara desse, como Mateus, que dava a vida pelo Guarapari, irmão. Todo treinador, eu então, porra, esse cara, era um cara que entrava em campo com dedicação de ganhar o jogo. Disposto a ganhar o jogo, o cara aplicado, disciplinado, respeitava as ordens do técnico. Eu dava para ele falar para o Mateus, olha, só existe um problema. Nós temos o capitão Guerdinho, Guerdinho era, não batia nem numa moça. Agora, do meio de campo para frente, quem é o capitão, não sei se eu sei que vai mandar, vai mandar, sai tudo e vai gritar. Boa, essa bola não pode ter vindo aí. E o jogador estava embaixo com o Pancho, o Pancho era um craque. O Pancho fez um lançamento ali para o Ricardo Maradona, lá da lateral esquerda, que ele era ponto esquerdo. Rapaz, a bola chegou, chegou a mastigar no pé do Ricardo Maradona. Aí eu parei, o mundo, o Gabo, o jogo, o Pancho, o Pedro, o Pedro, o Pedro, o Pedro, o Pedro, o Pedro. O senhor me deixou impressionado com esse lançamento, que você não vê mais. Você não vê mais um lançamento hoje. Pancho, então, esse aqui era o dono da América, era o lançamento do Filho da Maradona. Bom, alguém deve, os bastidores aí, né, só um comento que esse negócio de Caio e Mateus foi o que mandou ele cair. Isso é processo? Não, 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 não. É intriga da oposição. O Matheus era um jogador que eu tinha com muita confiança. Ele e o Ricardo Maradona. O Ricardo Maradona batia bem numa bola. Isso tudo aconteceu porque a gente tinha vários batedores de falta, mas nós já saímos do vestiário incumbido de falta pela direita. Mateus pela esquerda, pela esquerda, Maradona. Então, os caras vinham e já sabiam quem ia marcar. Então, eles colavam. Se você fosse lá para o meio de campo, para trás, quase no meio círculo ali, os caras iam atrás, não deixavam não. O treinador deles falava assim, ó, cola em cima dele. Se deixar, você tinha que rodar, você tinha que rodar. Fazer o pião e rodar. É como que eu falo no futsal, e rodar. Então, onde que ia, o cara ia. Então, a gente, às vezes, virava as costas, que na hora que ia dar a gingada, os caras... Aí, o pessoal começava, né? Caiu o Matheus, mas ali, como ele falou, os goleiros ficavam em panderecos. Ficavam... O Matheus estava forte. Ficavam... Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não faz falta aí, que você sabe que tem os caras que batem. E aí, era cado, catiripapo, que saía... Aí, se deixar a bola chegava, não vi nem a cor da bola. Só a esquerda. E aí, Ricardo já batia com as duas, entendeu? Então, a gente tinha essa vantagem. Então, Cai e Matheus, não foi Neymar, não. Foi Matheus que fez. Essa foi boa, hein? Neymar copiou. Esse é de Ildo, ele disseu do Belém do Pará, o gol no Remo. Eu lembro que foi com a Sandu. O pai Sandu, ele pôs a América do Rio de Janeiro. Com a América, eu não tinha mais. Oito, não tem mais nem. O gol antigo que você acabou também. Esse camarada, ele veio. Cheio de malandreça. Cheio de malandreça. Mas malandro, imagina. Eu também era malandro. Só trabalhei com cada jogador de três anos. Então, reuniu. É, é isso. É, é isso que era uma máquina. Aí, eu reuni a turma do Sampa. Depois do coletivo a pouco. O Corrol estava machucado e a Nil também. A Nil também. A Nil também está no Zaguerravan. Técnico. Hoje ele está bem de mim, dá para fazer uma coisa banhada. Falei assim, rapaz, eu estou com um problema sério aqui. A sério. Eu não tenho cadência de água para botar ele. Aí, a Nil falou assim, ficou quieto. Ninguém disse. Ninguém falou que ia julgar. O primeiro exemplo era Matheus, Ricardo Maradona e Corrol. Alguém, eu voltei o Matheus para a ponta esquerda, que mandei ele que quando chegasse na intermediária aniversária, fizesse o facão e entrasse, encostando no centro da vanda. E o Matheus na ponta esquerda também virou o bicho. Não tinha jeito. Só na direita eu não podia botar ele, porque ele não tinha pé direito. Só para pegar o ônibus. Aí a Nil falou assim, eu sei qual é o problema do senhor. Não dá bem que você saiba. Eu vou para a cabeça de rara. Eu vou para a cabeça de rara. Eu vou fazer comer essa foto da sua. E antes ele tinha enxergado assim, por isso o mundo todo meio parado, uma porteira dessa, que ele perdeu a linha de mim e não estava construindo. Aí eu olhei para ele, e tem uma coisa, professor. Ele falou lá, não me chamou o professor na caminhinha dela. Aí ele falou assim, então está bom o senhor na caminhinha dela. Só tem uma coisa, só jogo na minha, e um lugarinho mais. Eu falei assim, você joga na sua? Você joga o senhor, manda-se a julgar. Você não ia ser dom de cabelo aqui não, velho. Aí eu também falei, ah, não sei disso. A paz nesse dia me surpreendeu. Depois de uns 15, ah, uns 3 meses de futebol, nós julgamos contra o Santo Antônio. E a Regina, morador do que estava com o galã, aí ele falou assim, o senhor general, eu vou para a cabeça de rara. Vamos para a cabeça de rara. Vou mostrar ao senhor como é que se joga ali. Aí eu, fazer que o mundo levantar, eu assava de palma para ele. Pô, rapaz, você me voltou a dar o som de novo, tranquilo. Eu estava pensando nisso. Mas eu tinha dito para ele assim, ó, rapaz. E ele era o quê? Ele jogava o quê? Ele era meio esquerdo. Ele era meio esquerdo. Meio esquerdo, meio esquerdo. Ele botou no banco ali. É. Você não dá para jogar muito. Aí ele chegou tirando onda de mandar no terreiro. Eu falei assim, companheiro, eu fico impressionado. Eu não sei. Você é um cara que esteve no Lameca, esteve no Remo, esteve no Passaduco, esteve no Bahia, foi jogar no México, jogou na Venezuela, na Bolívia. Se você chegasse em um Aeroívo, Aeroívo é um automóvel. Ah, é. Peraí que era o... Aí você chegou aqui com uma porra de uma sandália de dedo, rapaz, furado embaixo. Que julgador é esse, rapaz?